O trem passando, ta ouvindo o trem? O trem, meu deus! Não! Puta aqui, pá! Ta meio aqui! Ta gravando, né, não? Ta gravando pra ti! No A Passa o varando? Eu quero saber quem ta no B, tem ninguém no B Eu vou pro B Tem dois caras no meio Caraca, o 9 de HP 2 varandas Ei, C4, C4, C4 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 Pina, Leno, pina Pina, me respeita, porra Me respeita, 9 de HP Me respeita Porra, me matou no B Deixa eu ir pro B Ninguém quer ficar no B B é o pior canto do tempo Calada de fumaça! Ele é de bosta Vai ter o flash, ai caralho Fundo tem ninguém, fundo tem ninguém Um fundo, dois fundos, dois fundos, dois fundos Ninguém B Bata Batei Vou pegar a costa Ta de alp, ta de alp esse moleque Ta de alp? Também Para ver ele jogar mais kills Ele joga de manhã até de noite, vou logo avisando Peguei um cheiro no meio Leno é bobo Leno é bobo Leno é bobo Singlezinho de leve, será em? Quero ver single Quer ver single? Quer ver single? Quer ver single? Ih! Vai ficar querendo Ai, delicia Bomba, bomba Tem que ter Granada de fumaça Adoro Ah, era o barranjão Vai lá, vai lá Granada de fumaça Passar a varanda é falso Bundo de fumaça Granada de fumaça Cranada de fumaça Ai, dois meios, dois meios, dois meios Dois invertida aqui Tocou Invertida? Eta porra Só tem um invertida agora Um fundo, um fundo Um fundo Tá ruxando ou não? Ruxou, ruxou, ruxou fundo Tão invertida ainda Se ele não foi pro B 97, 97 Nossa, esse moleque ele ac... Fundo, cara Fundo? Já entrou no bomb Tá dentro do A já Tá aí, tá aí Traz do trem, traz do trem Noventa e sete Noventa e sete Noventa e sete Vem sucedida A vitória é essa Pinando na porra Gastei... Oito balas E morreu Granada de fumaça E morreu Esses moleque dava mais bala, mas... Também Bomba de fumaça Sou o melhor do time Eita, dois invertidos Flash, aí, caralho Eita Granada no meu pé, o safado Correu Bundo Aaaaah Meu Deus Cara Varanda invertida Ah, pegou Ah, pegou Tá bom Ah, morreu Já vou mandar até o salve pro Madara O Guará BM Gamer PedroDT69 O clan 13 de killer Manda um salve aí Manda um salve aí, galera Manda um salve Calve aí Calve aí, cara Calve aí Eu pensei que eu tava só os NTS Chegando não assisti 2B, 2B 2B 2B, hein 2B Não tem ninguém 3B Vou passar a peixeira Aaaaah Fui ruxar, cara Subiu aí Vai entrar Vai entrar o B Volta, volta Missão bem sucedida A vitória é nossa Salve, salve, rapaziada Salve, salve, galera Todos salves Caraca Somos noobs Atacando o Flash aí, caralho Atacando o Flash aí, caralho Morreu um B Eita, 2B Passar a peixeira Passar a peixeira Passar a peixeira Passar a bala O cara ruxou de AK Não, passa a peixeira, porra Aí, ó Deu a cara Conect B Tá na B Tá na B Tá na B Fundo B Tá na escada, cara É, tá na rampinha Na rampinha Nunca vi, salve, perder um X Atrás, atrás Atrás Nunca vi, salve, perder um X Vou ver agora Vai tomar um single, ó Ixi, que HE, hein Nossa, hein, já Eu não sei escrever não Faca, faca, faca Faca Não Meu Deus, cara Que isso, salve A vitória é nossa Bomba de fumaça Granada de fumaça Granada de fumaça Nem vai ser, mano Nem vai ser mais free beta, mano Meu Deus Por causa do cê é louco Eu dei tudo no leque Aí eu esperei, puxou O cara vindo na corte Eu vou passar, puxou Aqui vai ser o beta mais rápido da história Tá onde? Entrou B, entrou B Não, entrou B não, tá água Entrou B agora Passou na porta Como? Passou aí, ó Porra Tu falou que ele já passou Eu larguei minha arma, cadê? Fita ela aí Ó o single, ó o single Quero ver na faca Vou dar o single aí Vou dar o single aí Vou dar o single aí Ó o single aí É o single aí É o single aí É o single aí É o single aí Cês são foda mesmo Aí, o cara tá achando boa Tô sem som aí, não tá? Só pra avisar, eu tô sem som. Cadê dos caras 79%? Ué, que ele puxou do nada já? Que porra foi essa? Tu acha que ele ainda tá aí, né? Ele ainda tá chegando lá no bomba IC. A bomba foi ativada. Eu nunca vi um teco desse, ó. O que tu vai levar? Eu já vi a sombra dele aqui. Ah, eu tô vendo aí. É o grichão mesmo, é? Ele tá a varanda esquerda aí, ó. Esquerda da varanda. Meu Deus, cara. 79, cara. Bora marcar agora, vou marcar direito. Zoar, tava assim cruzado. É, mas dá pra levar não, cara. Vai flow beta free beta, meu Deus, cara. Ó o cara, meu Deus. Eu não sabia que ele vinha pra mim matar ali. E aí, varanda? Espera. Fundo, fundo, fundo. Tá comigo. Tá, não tem medo. Vai comer ele, comigo. Boa. O meu. Fleta do flash aí, caralho. Ele senta dois. Ele senta dois. Ele senta dois. Boa a bomba. Pronta pro combate. Fleta de fumaça. Fleta é viado mesmo, cara. Fleta do flash aí, caralho. Varanda 1, morreu. Ah, mano, falou depois. Ai. Varanda vestido e varanda. Varanda, varanda, varanda. Dois varandas. Varanda, varanda, varanda. Tá, os dois na varanda. Leroy, debaixo de tu, Leroy. Tá, ali, ó. Debaixo não, cara. Tá, ali, ele, ó. Aí, o cara aí, ó. Aonde, mano? Tá, os dois dentro. Tá, varanda. Tão roxendo varanda, os dois. Dá o C4 tá aqui, ó. Atrás, Leroy. Ah! Tá na varanda ainda. Vai, voltou, voltou, voltou a cara. Tá, os dois e varanda. Meu Deus do céu. Ó, vai entregar. Ah! Errou de novo, ó. Mais uma vez errou. Dá a cara, filhão. Aí, costa, costa, costa. Aí, ó. Ah, errei, viado. Entregou o jogo. Não acredito que eu falo essas coisas ou não, Leroy? Que é isso, Jame? Que é isso, jovem? Lena, ele é viado, cara. É o bichão mesmo. Vamos rushar o C, 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 C. Bora, bora, bora. Vamos rushar o C do Léo. Ah, aí sim, hein. Da tua mãe, do C. Granada de fumaça. Da tua mãe. 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 Da moto. Mas começa a tomar na cabeça. Nossa, pensei que o HST tinha sido no pé. Opa, single-lay. Ah, single-lay. Varanda, 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 varanda. Vamos na cabeça. Aqui é só na cabeça. Eu quero a cabeça. Só que a cabeça, nossa. Que beleza. Cabeça é troféu, cabeça é troféu. Costa, Leroy. Costa, Leroy. Ih, a C4, ninguém planta, não? É, eu vi um cavalo aqui nas costas. Olha aí. Ih, a C4, ninguém planta, não? Eu não quero pegar a C4. Mundo. Ah, mas cara, não acaba agora não. Tá tão legal de ver assim. Sete a três. Vamos ruxar o meio aí, cara. Vamos estourar essa porra aí. Eita, porra. Muita granada voou aqui agora. Olha a bomba. Granada, não voou nenhuma granada não. Salve pro Lucas. Cegaram até quem tava no log agora aqui. Cinco granada passou aqui em cima. Cinco granada aí. É, granada aí. Granada de fumaça. Bora todo mundo de faca, vai. Joga as armas no chão, vai. Joga as armas no chão, vai, vai, vai. Vou ruxar o B aqui, vou ruxar o B. Joga as armas no chão. Ah, beleza. Não, atira não, cara. Atira não, atira não. Ele é cúcleo. Vai que não tem nada, caralho. Granada de fumaça. Granada de fumaça. É lixeira em ação. Granada de fumaça. Por isso que eu não vou jogar arctico no chão. Deixa eu tirar um printzinho aqui. Ah, não. Eita. E o moleque quer mim, vaca. E morreu. Gosto também pra cá, Tânia. Ai, caralho. Tá zoando, vai, tá zoando. Ai, meu Deus. Granada de fumaça. Pelo menos não deu o kill. Tá no flash, aí, caralho. Tá no trem, tá no trem. Eu fui pular pra desviar do cara. É foda, meu. Quer brincar de faca? Vamos brincar, então. Você quer brincar na neve? Ah, olha lá. Dualcooker. 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 Igual o kooker, valeu. Vai derrete, eu tiro a nossa. Eu vou plantar. Não, mano. Não mata a arma, não. Filho da puta. Vai, vai, pega, 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 pega. Eita, eita, que bola. Caraca. Ah, meu Deus. Cadê meu... Vou nem falar nada. Eita. Vai tomar, vai tomar. Será que ele me viu, hein? Ele viu, certeza. Viu, não. Viu, não. Viu, não. Viu, não. Meu Deus, cara. Ele não sabe que tu tá aí. Ele não sabe, não. Sabe, não. Os caras são foda, viado. Vai ser só single agora, nessa ssdzinha aqui. Acabou a brincadeira. Vai, bora. Sai de pistola, sai de pistola. Sai de pistola, vai. Geral de pistola. Ih, morreu. Ah, esse moleque aqui. Granada que se passa. Tá. Ah, meu Deus. Total. Satei papado lá. Eita. Ó, o pezinho aqui, pelo amor de Deus. Quase que eu não subo. Cata a minha arma na O, infeliz. A bomba se encontra na área A. Fui todo mundo de camper pra pegar na faca, vai. Bora, bora, bora. Tá aqui, tá aqui. Tá na C4. Atrás do carrinho, atrás do carrinho. Deixar de pegar C4. Ah, caralho. Meu Deus, jovem. Mais um vídeo pro canal aí. Salve aí, galera. Salve. É nóis. Salve. Mais tema do YouTube. O cara que tá com eco. É o João. Ah, o Desk aqui. Salve pro clã. 13 killers. Revancha, é a putaria, mano.